em quarteira também há feira e há feira popular que todos podem vir comer e provar e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Foi quando eu acabei por ver, o meu primo viu isto numa viagem e decidimos fazer, se o que vem bem ou não, não sabemos, mas decidimos investir em fazer um bocadinho diferente daquilo que toda a gente está a fazer. E essa diferença sente-se, chama a atenção, por exemplo? Nós viemos aquilo que nos chamou a atenção. Sim, é, todos os meus clientes que vêm aqui, este é o primeiro ano que eu faço a sexta-feira. Então, todos os clientes que eu tenho aqui dizem, ah, esta é a barraquinha mais engraçada, nós viemos porque isto é literalmente... E agora, nós estamos em quarteira, feitos do outro? Eu sou de Sobral de Alpadelo, que é a vinte minutos daqui. Vem de Algarve, não sei? É, sim, senhor. Fui criado no Alentejo, mas vivo aqui no Algarve. Portanto, esta pica é o que se chama? É sim, senhor. Outra hora, os labradores usavam para colher o vinho, para preservar o vinho. Certo. Hoje serve para vender vários produtos, caseiros, artesanais e também industriais, não é? Certo. Isto passou, basicamente, apesar de haver uma mudança na dinâmica que a pipa tinha, passou de guardar vinho para vender vários tipos de licores aos clientes. Ou seja, eu tentei não desfigurar muito, não fugir muito da essência da pipa, que tem a ver com vinho, com álcool. Então mantido e basicamente o que eu vendo aqui é licores e cervejas e por aí vamos. Portanto, não tens espaço para frigoríficos, mas nós pedimos aqui uns digestivos, dissestes que estava quente. Realmente há uma temperatura muito, muito elevada, parece que vive ao lume, mas tu tens gelo. Mas, portanto, para conseguir expor uma temperatura normal é preciso levar mais gelo propriamente álcool. Mas também, afim e ao cabo, faz bem porque a gente não fica viva também. Não, claro. Mas a questão aqui é, eu só meto uma pedra de gelo e depois vai dissolver. Para temperar. Exatamente. Porque também, no caso, o que você me pediu, que é uma cieira, vai acabar por ser um digestivo, para não precisar de ser à temperatura muito fresca, pode ser à temperatura ambiente. Então, quando ele está só um bocadinho quente, com uma pedra de gelo, vai ficar por temperatura ambiente. Então, vai ser tudo isso. Vai ser tudo. Claro. Vamos colocar gelo, para vir para uma temperatura ambiente, uma vez, que ainda está bastante quente. Portanto, é um clipe artesanal. Não é muscatel, muscatel. Também é um muscatel. Já está tratando de muscatel. Deixe-me soltar aí. Vamos fazer alguma coisa. Depois ele está precisando de muscatel. Diz-se agora um bocadinho. E fica no ponto. Ele faz mala, porque tem menos alcool. E a cérebro desistia porque perdoa do salado. Não é difícil. É porque ela passou a limitar ao sol. Depois quando o chico dá um hidrolíquico ao sol. Dá para pôr um chaco para o sistema. Guarda só. Não dá para porque ela também tem que absorver e reter o calor. Ou seja, estou muito acertado porque a tabaça arranjado. Até o dia 20 já me passou pela cabeça. Chegou uma outra em termos de logística. Não fui para França. Agora, a própria vez eu posso ir. O que é que está chegando? Saúde. Obrigado. 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 Obrigado.